O nosso Vale do Itajé é rico em empresas com grandes histórias, né? E hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma empresa referência em venda de fios. Está na hora da série do Balanço Geral, que mostra quem aposta e investe na nossa região. Incofios, no Nossas Empresas, Grandes Histórias. Este Parque Fabril, que fica em Undaial, é resultado de um projeto que surgiu dentro de uma empresa de confecção. A ideia era produzir fios de algodão com qualidade superior para abastecer o consumo próprio. Ou seja, seriam duas empresas do ramo têxtil de segmentos diferentes para que uma potencializasse a outra. Porém, os negócios fluíram e duas décadas depois, máquinas modernas e quase 500 funcionários produzem 1.900 toneladas ao mês dos mais variados tipos de fios 100% algodão. Dos fios mais grossos aos fios mais finos, com torções também diferenciadas. Torções hora para malharia e hora para tecelar. Desta forma, a ideia inicial cresceu exponencialmente. E hoje, apenas uma pequena parcela, 5% da produção, é usada para abastecer a outra empresa da família. A maior parte da demanda se concentra em dois grandes polos consumidores. Em Santa Catarina, então a gente está dentro, se eu costumo brincar, a gente está no quintal do nosso cliente, o que nos oferece uma vantagem logística interessante. São Paulo também é um mercado expressivo, porém hoje representa algo em torno de 25% da nossa distribuição da produção. A empresa também exporta para países do Mercosul. Indústrias têxteis do Peru, Chile, Paraguai e Argentina consomem os fios produzidos em Indaial. E a empresa quer continuar crescendo. Até 2022, tem como meta superar a produção de 3 mil toneladas ao mês. Uma nova fábrica está sendo construída no estado do Mato Grosso para atender ao planejamento estratégico da empresa. A ciação vai ter capacidade de produzir cerca de 54 toneladas de fios por dia, ou seja, quase o dobro do que é fabricado hoje. O Mato Grosso justamente foi escolhido para a gente se aproximar e criar laços mais fortes com os nossos fornecedores de matéria-prima. Todo o algodão usado na fabricação dos fios vem de lá. E a nova fábrica vai seguir os mesmos padrões da Indaial. A empresa tem referência internacional em controles de qualidade nas etapas de produção do fio. Os processos também visam preservar o meio ambiente. Por isso, aqui tem estação de tratamento de água industrial, processo de reciclagem e recuperação de resíduos e geradores de energia. Uma estrutura fundamental para um mercado cada vez mais exigente. Estamos bastante otimistas e acreditando que o mercado vai responder a toda essa demanda e a empresa vai continuar prosperando, se Deus quiser, investindo em tecnologia e ajudando o Brasil a continuar crescendo. Uma grande história que começou com a coragem de quem decidiu empreender, mesmo na adversidade. Poucos tinham ousadia de partir do algodão, né? E a história nos mostrava que talvez não seria bem o caminho mais provável a ser seguido. Patriarcas resolveram seguir, encarar todo o empreendimento e quem diria que a gente chegou onde chegou. E ao longo desses anos, muitos fizeram parte, muitos continuam fazendo parte conosco nessa jornada de longa data. Então, acho que o mérito, quem faz da Incofios ser o que ser e continuar prosperando é justamente o nosso time, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.